O acusado de matar quatro crianças dentro de uma creche em Blumenau foi condenado ontem a 220 anos de prisão. Então vamos ao vivo pra lá falar com o Gabriel Langaro, que tem detalhes a respeito desse julgamento, desse resultado desse julgamento pra nós. Gabriel, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, Lívia. Pois é, depois de um ano e cinco meses do atentado à creche em Cantinho Bom Pastor aqui em Blumenau, o homem que, acusado de matar as quatro crianças e ferir outras cinco em 5 de abril de 2023, foi julgado e condenado a 220 anos de prisão em uma sessão do júri que aconteceu nesta quinta-feira aqui na comarca de Blumenau. A sessão começou logo cedo, por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã, se acendeu ao longo de todo o dia, finalizando ali por volta das 19h30 e 7h30 da noite. Foram 11 testemunhas ouvidas, entre elas familiares das vítimas, das crianças da creche, e também delegados e outras pessoas que tinham envolvimento ali com o ataque à creche. O Ministério Público de Santa Catarina também interrogou o homem que é acusado. O depoimento que ele deu, então, foi por volta de 10 minutos, em torno de 10 minutos, ele deu o depoimento e mais uma vez confessou o crime. Segundo o delegado que estava presente na sessão, ele não apresentava nenhum tipo de remorso ou arrependimento. A condenação, então, ficou a seguinte. A pena de 4 anos, ou melhor dizendo, pena por 4 homicídios qualificados e 5 tentativos de homicídio qualificado, todas por motivo torto e que é um meio cruel, o uso de recursos que dificultou a defesa das vítimas e o crime contra menores de 14 anos. São 220 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, sem sequer a possibilidade de recorrer em liberdade. O depoimento, então, como eu falei, durou cerca de 10 minutos, do réu, que foi condenado aos 220 anos de prisão. A juíza leu a condenação do homem, então, que hoje tem 26 anos, vai responder por esses 220 anos em regime inicialmente fechado, sem a possibilidade de recorrer em liberdade. O ataque aconteceu no ano passado, em 5 de abril, quando esse homem, de na época 25 anos, pulou na creche e atentou contra 9 crianças, das quais 4 morreram no local. Depois do crime, ele foi à delegacia de polícia civil, aqui no município de Blumenau, e confessou o crime. O início de um processo de justiça para esse caso horroroso, Gabriel Langaro, da JP Blumenau. Muito obrigada pelas informações.